E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Júnior. Pessoal, e nesse vídeo aqui, trazendo outra parceria de peso de uma empresa europeia com a Ripple, pessoal. Aqui, a Credify, pessoal, a empresa Credify, trazer aqui um resumo. Ela preenche, a empresa Credify preenche a lacuna de financiamento da União Europeia, conectando credores de criptografia com mutuários de pequenas e médias empresas. Junte-se a nós na missão de capacitar 99% das pequenas e médias empresas da União Europeia, pessoal. Olha a seriedade disso, né? Então, eles estão vendo aqui a tokenização de ativos reais, né? Que eu falo aí, volta e meia, né? Os chamados RWAs, né, pessoal? Real World Assets, tokenização dos ativos reais. Então, pessoal, aqui é o Twitter, né? Com a notícia da parceria aí confirmada do XRP Ledger, né? Da rede do XRP, da Blockchain XRP com a Credify, pessoal. Aqui a tradução do Twitter, né, pessoal? Temos o prazer de anunciar nossa integração com o XRP Ledger. Aqui estão nossas últimas notícias que lhe darão algumas dicas, né, pessoal? Então, aqui eles deixaram o link para a notícia, que é o que eu irei trazer aqui no vídeo, né? Credify amplifica ofertas DeFi com uma integração ao XRP Ledger. Então, lembrando que eles, o pessoal da Credify está avisando 99% aí das transações criptográficas com pequenas e médias empresas da União Europeia usando a XRP Ledger, né, pessoal? A tecnologia aí do XRP Ledger, né? A Blockchain, por assim dizer. Então, vamos aqui a notícia. A Credify Finance está entusiasmada em anunciar uma integração com o XRP Ledger, revelando uma nova era para os entusiastas do DeFi, né? Oferecendo produtos de empréstimo e inovadores no mundo real no espaço cripto. Essa integração à rede XRP Ledger, blockchain de código aberto eficiente em termos de energia e descentralizada de camada 1, permite que a Credify Finance enriqueça o espaço DeFi com seus sofisticados produtos e serviços financeiros que permitem experiência DeFi perfeita, segura e inovadora para todos os usuários. O primeiro produto a ser lançado nessa gama permite aos utilizadores fazerem empréstimos de liquidez de transição de curto prazo para uma carteira de alguma pequena e média empresa, né, em toda a Europa, que procuram financiar eficientemente os seus custos fixos, né? Então, o primeiro produto está visando aí as pequenas e médias empresas que estão buscando financiamento eficiente e rápido, né, pessoal? Então, a gente sabe que para isso tem que ter a liquidez, né, pessoal? Até que a gente sempre bate aí, tem que ter a liquidez. A Credify realiza avaliações de risco completas dessas empresas usando seus mecanismos de risco sob medida e atestado da Experian, o que levou a zero inadimplência até agora. Como tal, esse produto resolve um problema do mundo real de combinar a demanda e oferta de capital sobressalente de forma eficiente e dá acesso a oportunidades de empréstimo do mundo real para usuários em todo o mundo. Então, pessoal, a Credify Finance é uma empresa séria que faz todas essas pesquisas e até agora com zero inadimplência em suas transações, né, escolheu a rede XRP Ledger que a gente sabe que é séria, que é a melhor, que é eficiente para esses serviços, né, pessoal? O DeFi, né, as negociações aí ocorrerão dentro do XRP Ledger com a tecnologia do blockchain do XRP Ledger. Ivo Grigorov, CEO e cofundador da Credify Finance, disse Desbloqueando novas possibilidades na acumulação de juros Pela primeira vez no setor, a Credify apresenta produtos de empréstimo no mundo real que suportam stablecoins GateHub, Euro, GateHub USD e Bitstamp Euro. Pessoal, GateHub é uma carteira dentro do XRP Ledger, né? Eu vou deixar para falar depois aqui sobre a GateHub, né? Vamos dar continuidade aqui na notícia. Todos os quais podem ser encontrados aqui, né, o Cred aqui, pessoal, esse link aqui é a plataforma para fazer o cadastro na Credify, né? Você vai fazer o cadastro aqui na Credify, a Credify vai usar, está usando aí a tecnologia do XRP Ledger para conectar aí os credores com as pequenas e médias empresas, né, pessoal. Vale lembrar que o uso aqui, pessoal, será de criptomoedas, né? Eles já estão se encaixando aí no novo sistema financeiro digital. Isso não apenas oferece aos entusiastas de criptomoedas caminhos inovadores para maior utilidade, mas também promete o uso de seus ativos em um ambiente firme e seguro. Sempre lembrando, pessoal, eu sempre lembro que XRP é a primeira moeda com clareza, a primeira criptomoeda com clareza regulatória do mundo. Valentim Dimitrov, CFO e cofundador da empresa aqui, me fugiu o nome, da Credify, ele é CFO, ele é diretor de tecnologias, ele observou que esses produtos pioneiros significam nossa busca contínua por inovar e liderar no fornecimento de produtos de investimento excepcionais. Incorporando suporte para essas stablecoins, nos direcionamos para oferecer aos nossos usuários uma riqueza de opções e flexibilidade em seus investimentos de DeFi, ressaltados pelos mais altos padrões de segurança e transparência. Explorando a robustez do XRP Ledger. Desde a sua criação em junho de 2012, o XRP Ledger tem apresentado recursos incomparáveis em tokenização, liquidação e liquidez, incomparáveis, permitindo uma variedade diversificada de casos de uso de aplicativos descentralizados, de imóveis e arte a stablecoins, tokens de governança e muito mais, com velocidade de transação de 3 a 5 segundos e custando apenas, aqui está a fração de centavos, né pessoal, 0.0002 por transação, o XRP Ledger demonstra eficiência e escalabilidade. Capaz de lidar com 2.200 transações por segundo. Então pessoal, até onde eu estava sabendo aí, eram 1.500 transações por segundo que o XRP Ledger realizava, né. Vi algumas especulações, sem, vamos dizer, sem fontes, né, precisas e seguras, de que supostamente o XRP Ledger teria conseguido saltar para 3.400 por segundo, mas isso ainda não foi confirmado. Aqui pessoal, no artigo, o pessoal da Credify, estão acreditando 2.200 transações por segundo para o XRP Ledger. A Credify Finance e a integração com o XRP Ledger elevarão as suas ofertas, estabelecendo uma nova referência para projetos DeFi, impulsionando para um futuro onde as finanças descentralizadas sejam facilmente acessíveis e universalmente adotadas. Aqui, mergulho no futuro descentralizado com a Credify Finance e o XRP Ledger. Aqui pessoal, daí, um pouco mais informações aí sobre a Credify Finance, né, a empresa aí que fechou parceria com o XRP Ledger e alguns pontos aqui redundantes sobre o XRP Ledger. Então pessoal, notícia importantíssima, parceria forte e agora irei trazer aqui algumas coisas sobre a Gate Hub, né pessoal, que foi citada ali no artigo, que eles iriam, eles vão usar aí as stablecoins da carteira Gate Hub, né pessoal. Então aqui, ó, XRP Labs e Gate Hub unem forças para adicionar rampa on e off para 14 ativos. Rampa, né pessoal, rampa. A Gate Hub e o XRP Labs, que são os desenvolvedores, os criadores da Shum, né pessoal, da carteira de criptomoedas Shum, do XRP, né, carteira do XRP Ledger, são duas das empresas mais ativas no XRP Ledger. Então, as duas das empresas mais ativas dentro da rede do XRP Ledger é a Shum, né, a XRP Labs, que criou a Shum, carteira Shum, e a Gate Hub, né pessoal, que tem também essa carteira que a Credify vai usar aí nessa aliança com a Ripple, né, que é o R100 em lino artigo. Então, essas duas empresas se uniram para trazer mais ativos para o XRP Ledger, permitindo a transferência de valor perfeita entre o XRP Ledger e outras redes suportadas. Suportadas aqui, pessoal, como CEPA, né, ali na Europa, SWIFT, rede SWIFT também é suportada, Bitcoin Ethereum. Então, pessoal, vocês estão entendendo a seriedade disso? A Credify fechou parceria com o XRP Ledger, né, na verdade a parceria foi com o XRP Ledger, não, não, eu falei RIPA, mas foi com a rede XRP Ledger, e eles vão usar a Gate Hub, né, como a plataforma, aqui pessoal, ó, mundo real que suporta o Sablecoins Gate Hub, Gate Hub será aqui uma plataforma que eles irão usar para fazer essas trocas, né, para fazer a junção aí, o DeFi que eles vão operar, irá unir os ativos criptográficos às necessidades das empresas, né, pequenas e médias empresas de toda a Europa. Então, mais alguns tópicos aqui interessantes, pessoal, esse site aqui, Gate Hub, daria para fazer um vídeo, pessoal, não vou ler tudo, isso aqui é muita coisa, eu vou fazer um vídeo específico trazendo algumas abordagens interessantes aqui que eles deixam, que eles têm aqui no site, né, o poder do XRP Ledger em um aplicativo, finalmente chegou, o nosso aplicativo de carteira móvel está fora, e estamos super animados para compartilhar este momento com todos os nossos clientes e comunidades de XRP, né, o aplicativo aqui é o Gate Hub, né, pessoal, faz anos já que foi desenvolvido, não é de hoje, não é novidade, eu só trouxe aqui para fazer, para complementar a notícia, né, pessoal. Não vou me estender muito, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal, se gostaram, deixem aí um like, se inscrevam no canal para ajudar a comunidade, aqui também, pessoal, falando da Sologenic, né, uma DEX aí do XRP Ledger, temos o prazer de anunciar que agora você pode simplesmente adicionar linhas de confiança, ELS e Solo, né, a moeda aí da Sologenic, né, da DEX, em sua carteira XRP Ledger do Gate Hub. Junto com isso, agora você pode ver os mercados ELS e Solo, então você consegue acompanhar a Sologenic, né, a DEX do XRP Ledger dentro ali da Gate Hub, né, da carteira, e também esses mercados ELS, né, pessoal, que é o mercado aqui de linhas de confiança, em nossa lista de mercados padrões. É como uma carteira, um exemplo, pessoal, uma Trust Wallet, né, que é a carteira da Binance, você consegue acessar a PancakeSwap pela carteira, né, PancakeSwap aí, que é a swap da Binance, a mesma coisa aqui, você tem a Gate Hub, carteira da XRP Ledger, né, e lá dentro você consegue acessar a Sologenic, né, que é uma das DEX aí do XRP Ledger. Eu tenho um vídeo sobre a Sologenic, pessoal, irei deixar no card aí, muito bom, muito interessante. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, fui, valeu!